Do lado de fora da área 1 da PUC, no setor leste universitário, a vacinação acontecia para quem estava de carro. E agora, pedestres também serão vacinados no local. Dentro do prédio, a sombra e sentados em cadeiras. Todos com cópia da carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço em mãos. Com a chegada de mais 43.600 doses de vacinas aqui na capital, foi possível começar a vacinar as pessoas com 71 anos. Seu Pedro esperou muito por esse dia. E ele tem uma definição especial sobre a vacina. Isso aqui é uma ajuda de Deus. Só ele que para isso aí. Tem a vacina, mas dado por ele. Só ele que vai encalmar com toda doença ele que tem no planeta. Seu Walter, de 73 anos, fez questão de registrar o momento. Eu queria tomar vacina, sim. Está satisfeito? Estou, estou satisfeito. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, de 71 anos, também vacinou. Ele estava acompanhado dos secretários de saúde de estado e do município. O governador disse estar feliz pelo momento. Mas quer que todos também tenham essa oportunidade. Eu vou me sentir realizado a hora que eu puder assistir todos os 7 milhões e 200 mil goianos sendo vacinados. A partir desta quarta-feira, haverá 13 novas salas e dois drives. Somando 25 pontos de vacinação por toda a capital. A expectativa é vacinar 10 mil pessoas por dia. Com o aporte de 129 mil e 100 doses que tivemos no final de semana, foi possível e será possível chegarmos na sexta-feira abaixo dos 70 anos. Alguns municípios, isso já avançou e talvez chegue na casa dos 67 anos. Todos os interessados em tomar a vacina contra a Covid-19 podem fazer o cadastramento no aplicativo Prefeitura 24 Horas, independente da idade. Com o agendamento, vai ser possível informar o cadastrado sobre o dia e a hora de tomar a vacina, sem esperas ou filas. Ninguém deixará de ser vacinado porque foi sem o agendamento. Mas nós solicitamos que seja agendado justamente para que evite o tumulto. É muito importante que as pessoas entendam que a vacina é disponível para aquela faixa etária que é publicada na sua totalidade. Ninguém precisa ir às três horas da manhã, enfrentar grandes filas. Pelo contrário, as salas estão abertas, os locais estão abertos por períodos mais longos, justamente para evitar que as pessoas precisem esperar por grande tempo. O governador e o secretário estadual de saúde criticaram prefeitos que ainda não aderiram ao decreto. O momento agora não é disputa eleitoral. O momento agora é de cuidar de vidas. É o que eu disse no início da minha entrevista. O preço dos erros cometidos, ele é pago em vidas. A gente faz essa aclamação aos prefeitos que ainda não adotaram, que pelo menos essa semana sejam absolutamente rígidos, conscientes do momento. Nós estamos com as nossas unidades de terapia intensiva absolutamente lotadas, cheias e não para de chegar paciente na porta. Então isso é importante, frear a disseminação e o contágio. Caiado, que é médico, tomou a Coronavac e deixou um recado para quem ainda tem dúvidas sobre a importância da vacinação. Por favor, entendam. Nós estamos tratando de vírus. Não tem outro remédio para tratar de vírus que não seja a vacina. Essas coisas não podem ser fake news ficar trazendo inquietação, angústia para vocês. Por favor, acreditem na vacina, acreditem na ciência. O mundo evoluiu. Nós não podemos ainda ficar com histórias antigas. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Quantas pessoas, por não se vacinaram, têm a sequela de uma poliomielite? Quantas pessoas tiveram varíola que dizimou milhares de pessoas? Então, quando você tem uma vacina, você tem a solução para o problema.